Música Hoje vamos fazer uma lista dos melhores Railguns para qualquer console ou sistema Esses jogos de tiro, os famosos Rail Shooters ou Railguns, tem uma classificação que são ordenados pelo meu gosto pessoal Portanto, apenas Railguns que eu joguei e que eu achei melhores do gênero, segundo a minha opinião é claro Estarão no top dessa lista, abrangendo toda a história do gênero E essa lista inclui os jogos desafiadores, não por necessariamente ser um jogo novo ou mais obscuro O novo, o primeiro jogo da nossa lista é o House of the Dead É um Rail Shooter famoso na época que utilizava a pistola Light Gun da SEGA Para permitir que os jogadores atirassem diretamente nos monstros na tela E o jogo era a febre nos arcades E o primeiro game foi lançado em 1996 e se tornou um sucesso rapidamente Zumbis de vários tipos vindo para cima de você E você metendo bala, colocando a arma para baixo para fazer reload E outras mecânicas que marcaram a época O jogo era bem divertido e desafiante O game era pioneiro no ramo de zumbis na plataforma de 32 bits da SEGA E por isso os gráficos não eram no mesmo nível do fliperama Mas o game fez bonito nos arcades com a possibilidade de jogar com uma pistola O game que se tornava realista, principalmente se jogando no modo multiplayer O segundo jogo da nossa lista é a continuação do The House of the Dead 2 O game de grande sucesso nos arcades Logo depois ganhou uma versão para o Dreamcast Em uma caprichada produção da SEGA japonesa Logo o jogo é indicado para os fãs de jogos de terror Que adoram sentir fortes emoções Mandando bala na zumbizada O jogo começa com a chegada do personagem na casa da morte Que está infestada de zumbis e criaturas bizarras Sua missão é salvar a pele da maior quantidade possível de inocentes Que estão na mira inimiga E por isso o lance é ser rápido E se você marcar Eles acabam rodando com um ataque de zumbis Ou até mesmo com um tiro disparando com sua arma E por isso, rapidamente Seu reflexo e pontaria são itens indispensáveis Que serão exigidos de você o tempo todo Além disso, é bom ficar esperto Porque para conseguir cumprir seus objetivos Você não pode se esquecer de permanecer vivo E por isso, não fique marcando e metabala nos mostrengos sem piedade O primeiro Time Crisis foi lançado pela Nanko nos fliperamas em 95 E portado para o Playstation em 97 Foi um dos primeiros jogos a suportar o periférico de uma arma chamada Gun Con Time Crisis serviu como a resposta da Nanko à rival Sega Pelo VirtuaCorp Imitando esse jogo e graficamente totalmente poligonal Inimigos que reagem de forma diferente Dependendo de onde o tiro acerta neles No entanto, o jogo diferenciou do VirtuaCorp E de outros real shooters da época Com sua mecânica diferenciada Que permite ao jogador recarregar e evitar o fogo inimigo Como um contador para evitar o excesso de dependência Os jogadores têm um tempo limitado para completar a área E não podem avançar enquanto estão esquivando Tanto a versão de arcade quanto a versão de Playstation Foram bem recebidas pelos críticos e também pelos jogadores O quarto jogo da nossa lista é o VirtuaCorp 2 Fez muito sucesso nos fliperamas com gráficos em 3D Bastante avançados para a época Tendo o objetivo de encarnar um policial E cumprir uma missão no melhor estilo Rambo E se você preferir jogar com mais de uma pessoa Para cumprir seus objetivos Armado inicialmente de um 38 O que se faz bastante sucesso neste jogo Foi a implementação da Sega Onde o personagem que recebe o tiro Reage de forma diferente dependendo do local onde o tiro acertou Por exemplo Se ele atingiu na perna Ele cai Se é atingido no braço O ombro se desloca E assim por diante No jogo Fique atento para os locais Como computadores, lata de lixo Caixa de madeira E atire nesses objetivos Pois em alguns casos Há outros tipos de armas escondidas Confidential Mission É um jogo publicado pela Sega Primeiro lançado como um jogo de arcade Depois portado para o Dreamcast O jogo no mesmo estilo de Virtuocop Com suporte para um ou dois jogadores O jogo foi desenvolvido pela equipe da Hitmaker da Sega Lançado pela primeira vez em 2000 O enredo é muito parecido com o filme Do James Bond Missão Impossível O grupo de terrorista roubou o satélite da World Collision A CMF envia dois de seus agentes Howard Gibson e Jean Clifford Para investigar Eles primeiro se enfriuta em um museu Onde descobre que o grupo de Agares está por trás da trama Assim eles pegaram um disco com informações E um dos líderes da Agares os impede de obter o disco Depois de recuperar o disco Eles são enviados para um trem Viajando pelas montanhas Irina Mikalova A programadora de satélites Foi sequestrada por Agares E forçada a reprogramar o satélite Lethal Inforces 2 Possui cinco estágios O assalto ao banco O assalto ao palco O showdown ao salão O assalto ao trem E o esconderijo Durante cada etapa O jogador deve atirar nos bandidos armados Sem prejudicar nenhum povo inocente da cidade Ou colega da lei Um tiro é suficiente para matar a maioria dos inimigos Cada estágio se apresenta em chefe Que deve ser morto para completar o estágio Embora um caso único tenha acontecido no terceiro estágio Em que a batalha do chefe Na forma de um mini jogo de duelo Nessa sequência do Lethal's Forces Você é um xerife De uma cidade situada no Velho Oeste Selvagem ou usado um controle Ou arma da Kunami Estará matando bandidos Que estarão roubando Bancos E sequestrando inocentes Você tem a oportunidade de atualizar E manter a arma Desde que não atire nas pessoas Que você está tentando salvar A ação geralmente é mostrada Em uma única tela Com inimigos saindo de várias sessões Se você não atirar neles a tempo Eles atirarão contra você Você perderá energia Se eles atingirem você Ou atingir um civil inocente O último jogo da nossa lista É o Area 51 Um jogo que foi desenvolvido Pelo Atari Games em 95 Para arcades PC Playstation E Sega Saturn O jogador encarna na pele De um agente da Star Que tenta salvar a Area 51 De uma invasão alienígena Para impedir a ameaça Conhecido como Kron E zumbis criados pela alienígena Que assumem o controle da área militar O jogo usa vídeo digitalizado Nos quais todos os inimigos Se separam quando são atingidos Exatamente da mesma maneira Enquanto os inimigos Inocentes e explosões São sprites de vídeo digitalizados Em 2D Os níveis e veículos Pré-renderizados em 3D Enquanto os membros da Star Foram renderizados E capturados em movimento Diversos inimigos foram criados Por animação de stop motion Galera Eu sei que existe Centenas de jogos Nesse estilo E certamente Eu deixei passar Alguns games batidos Mas não foi por mal E sim porque Eu apenas falei de jogos Que eu joguei Por isso foram citados Não gosto de falar Daquilo que nunca joguei Entende? Bom Vou indo nessa Não deixe de curtir Compartilhar o conteúdo do canal E vejo que tem bastante gente Que assiste os vídeos Mas não está inscrito no canal Galera Bora aí clicar em se inscrever Ativar o sininho Para receber Todas as atualizações do canal E valeu Falou Até a próxima Fique com Deus E Fui Fique com Deus Vamos lá, vamos lá.